Oi pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tecido epitelial, mas na função de secreção. Então o tecido epitelial, ele vem de uma formação de várias células, para formar um tecido, conjunto de tecidos forma um órgão, um conjunto de órgãos forma um sistema e um conjunto de sistemas forma um indivíduo. Então nesse encontro nosso de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os tecidos, no caso o epitelial, que tem o conjuntivo, tem o muscular, o nervoso, hoje a gente vai falar só sobre o epitelial e ainda na função de secreção. Então o tecido epitelial, ele é muito caracterizado por ter células justapostas, com pouco ou nenhuma substância intercelular, ele também é caracterizado pela ausência dos vasos sanguíneos, né? Então como que esse tecido consegue ser nutrido, né? Como as células lá conseguem ser nutridas? Através dos capilares que estão no conjuntivo. Afinal de contas, o tecido epitelial, ele fica inserido no tecido conjuntivo através de uma membrana basal. Bom, no caso, quando ele faz revestimento, está aí na toda parte periférica ou do órgão ou mesmo do nosso corpo. No caso, quando ele faz secreção, nós então vamos falar na questão das glândulas. Então as glândulas são estruturas, elas podem ser unicelulares ou multicelulares e elas secretam ou substâncias ou elas podem secretar hormônios. Os hormônios nada mais são do que mensageiros químicos para as células-alvo. Então a glândula libera um hormônio, esse hormônio percorre todo o sistema circulatório, mas ele só é permeado pelo órgão que precisa desse hormônio. Elas são importantíssimas porque elas promovem toda a regulação da atividade metabólica de todo o corpo. Além disso, no caso das glândulas multicelulares, elas podem ser endócrinas, ou seja, endo significa dentro, né? Significa que essa glândula, ela vai estar liberando hormônio e ela vai estar liberando, além desse hormônio, dentro do sistema circulatório. Então ela libera diretamente no sistema circulatório. No caso das glândulas exócrinas, exo significa fora, né? Então essa glândula exócrina, ela libera geralmente substância, então essa substância vai ganhar a parte externa ou do órgão que ela está, ou próximo a ela, ou a parte externa do corpo. Vamos dar um exemplo, né? No caso aqui a glândula exócrina, que libera substâncias para fora, a gente poderia ter a glândula mamária, né? Que secreta aí a parte do leite durante o período infantil de amamentação. No caso da endócrina, a gente poderia falar da glândula da tireoide, né? Tireoide é uma glândula então que libera três hormônios, né? O paratormônio, a triodotironina. Então são hormônios que vão estar regulando as atividades do indivíduo. Além disso, nós temos um tipo de glândula que nós chamamos de glândula anfícrina. A glândula anfícrina ou mista, né? Mais fácil de guardar. Anfícrina ou mista é o tipo da glândula que ela libera. Ela tem tanto uma parte endócrina que libera hormônios, como ela também tem uma região de glândulas que são exócrinas. Ou seja, ela é mista, ela libera tanto um dentro diretamente do sistema circulatório, como outro para fora do órgão ou do corpo. No caso, todo mundo conhece o pâncreas, né? O pâncreas, ele libera lá o suco pancreático na região intestinal. Então seria a parte exócrina de substância e a parte, então, endócrina é quando ele libera os hormônios, enfim, como a insulina ou o glucagon para poder absorver o açúcar. Vamos sair do comum, né? Não vamos ficar falando só do pâncreas. O fígado também é uma glândula anfícrina. Ou seja, ele também libera a bile para poder emulsificar os lipídios e ele também libera um hormônio que promove o crescimento das células que compõem aí os tecidos. Então, fiquem atentos. Dê um exemplo diferente no vestibular. Boa sorte para vocês. Até o próximo encontro.